Maravilha. Essa pesquisa aqui está numa fase inicial, né? É uma pesquisa do projeto de mestrado aqui da Federal do Piauí. Eu venho da teologia, da ciência, da religião, apesar que minha primeira graduação foi em filosofia. Eu comecei essa pesquisa na PUC, em São Paulo, inclusive o orientador da Brenda foi meu orientador, né? Uma área ao porta, mas devido a questões de trabalhos e questões pessoais, eu tive que vir para o Piauí. E aí eu pretendo agora dar continuidade na minha pesquisa de mestrado na Firmologia de Rússio. Então, o meu objetivo é entender, então, o conceito russeliano do Lebenswelt na crise. Ou seja, o conceito do Mundo da Vida na sua última obra, A Crise da Ciência Europeia, e a Firmologia Transcendental. Nós sabemos que a obra de Rússio é uma desigotável fonte de estudo, a sua fecundidade e seu pensamento, né? Oferece uma ampla análise de filosofia do seu tempo e do nosso também. Na trajetória, o Mundo da Vida, ou seja, o Lebenswelt, foi uma das categorias fundamentais, tanto na denúncia do objetivismo cientificista, como também na orientação do pensamento ocidental. Com esse conceito e de Mundo Rússio, abre novas formas de compreensão da realidade, histórico-social. Nesse âmbito... Pô, perdão. Apertei aqui o botão errado. Dá para usar o texto. Perdão. Isso. Nesse âmbito, o Mundo se apresenta na sua diversidade, seja como horizonte de sentido, substrato de evidências originárias, conteúdo das vivências e significados, e como pano de fundo para o agir. O termo Lebenswelt reúne dois conceitos, Mundo e Vida. Ainda que num primeiro momento possuem significados distintos, eles constituem conceitos complementares, um do outro. Essa é uma das intuições significativas de Rússio, a Javissa, que foi o primeiro autor de reconhecer a importância que utilizou esse termo. A partir dele, o termo Lebenswelt passou a fazer parte da reflexão atual, supondo e conceitável em múltiplas licitudes, daí que os conceitos Mundo e Vida admitem diferentes desinações. Nesse sentido, o meu grande objetivo aqui é compreender especificamente como que este mundo russo vai evoluir com esse conceito, e ele vai desenvolver esse conceito Lebenswelt na crise, uma vez que ele já trabalhou a questão do mundo da vida em outras obras. O termo Lebenswelt não se refere propriamente ao aspecto biológico, ou seja, como forma de existência dos seres vivos, descoberto pela anatomia, pela fisiologia. Para Rússio, a vida é consciência, ou então a subjetividade que alcançamos mediante redução fremerológica. Essa consciência refere-se a um eu sujeito, que somente consegue alcançar a ideia de sua realidade, da vida pura com todas as suas vivências e suas coisas puras, após colocar entre parentes o modo objetivo. Assim, o eu se aprende, como o eu puro, como a vida é de consciência pura e que lhe é próprio, na qual porquê da qual a totalidade do mundo objetivo é para o sujeito individual, tal como é para qualquer outro. Para que possamos, então, analisar e compreender o conceito Lebenswelt na crise, e aí meu projeto vai dividir em três momentos, nós precisamos, então, compreender o conceito de Lebenswelt, no segundo momento, compreender os distintos mundos de Rússio, que ele vai desenvolver no decorrer das suas obras e toda a sua análise fenomenológica, e, por fim, como que ele vai desenvolver o mundo da vida nessa última obra na crise. A origem do conceito Lebenswelt em Rússio, né? A conceituação de Lebenswelt invoca em Rússio diversas iluminações, conforme já comentei, e, por isso, o problema do mundo, especialmente do mundo da vida, é um dos mais complicados que se delineia na fenomenologia de Rússio. A alusão sistemática, de forma muito mais acentuada ao do mundo, quando passa a utilizar regularmente a expressão mundo da vida, somente aparece nas últimas obras do autor. Por isso, na obra Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, ele introduziu algumas novidades que dependiam, na boa medida, do delineamento do problema do mundo da vida concreto. Com a categoria mundo da vida, Rússio quer significar quanto espaço de experiências, certezas pré-categoriais, relações intersubjetivas e valores que nos são familiares no trato cotidiano com os homens e com as coisas. Dessa forma, ele vem dizer que o sujeito, enquanto tal, tem um mundo ao seu redor, na qual ele pertence, com os demais seres, não necessitando recorrer à ciência experimental para afirmar a certeza disso. Não se trata, portanto, do mundo na atitude natural, na qual os interesses teóricos e práticos são dirigidos a entes, ou fenômenos do mundo, mas é o mundo histórico-cultural concreto, das vivências cotidianas, com seus usos e costumes, saberes e valores, ante os quais se encontra a imagem do mundo elaborado por as ciências. Rússio propõe uma conceituação fenomenológica do mundo da vida, essa perspectiva possibilita compreender o compromisso russeliano e da própria filosofia com as situações sociopolíticas, que formam a base para a conduta humana, destacando a diversidade dos aspectos, que compõe a multiplicidade de dimensões, que podem testar sua certificação. Em outras palavras, traz de salvar a diversidade de apresentações do mundo, sem perder de vista a característica fundamental da filosofia, isto é, a sua fundamentação última. Os últimos escritos configura de modo mais claro um conceito de Leibusvelt, em que Rússio conseguiu oferecer, numa só obra e de modo unitário, a maior parte das questões que lhe haviam preocupado durante os seus últimos 20 anos. Nas investigações lógicas e nas ideias para a fenomenologia pura, o mundo não constitui um problema prioritário. Na crise, que é o meu objeto de pesquisa, há uma articulação que agrega a multiplicidade de dimensões da experiência humana. Rússio insiste no reducionismo de nosso mundo atual ao resultado da ciência empírica. O mundo científico, domesticado e controlado pela técnica, não é um mundo da multiplicidade de contexto. Na verdade, a crise retrata o enfrentamento da ciência fática, com sintomas que assola a vida cultural. Desse modo que Rússio se pergunta não somente pelo sentido teórico da tarefa científica, mas de sua função para a práxis. Nessa última obra, A Crises, o Edmundo Rússio não está criticando a ciência em si mesmo, mas sim os seus métodos, a sua cientificidade, que é onde que vai aplicar o método EPO-RE, colocar em suspensão. O conceito de Leibusvelt, coerente com as inspirações humanas, deve, pois, reunir o horizonte das coisas, valores, projetos práticos, obras, etc., que apresentam sentido e validade. Sendo assim, o sujeito tem um mundo ao seu... ou seja, que precede as experiências específicas e gera a partir desse... as pessoas, sua consciência, experiência e lhe compartilhado. Na atitude fremeológica, trata-se de a cultura e os valores. O conceito de Leibus-Velts foi introduzido em momentos de profunda crise. Nessa época, a filosofia vivia um período de descrédito, generalizado. Além da crítica ao pensamento moderno, a ideia era recuperar sua credibilidade, sua função crítica ao seu aspecto normativo. Nesse modo, o mundo da vida se transforma em um ponto de partida para a investigação específica da filosofia. Rússio trata-lhe somente da palavra Leibus-Velts como o mundo da experiência e, mais tarde, o termo passa a desenhar o mundo da experiência ordinária pré-científica. Com isso, o a priori do mundo da vida comprova a representação que existia para a humanidade, antes mesmo da ciência, do mesmo modo que também prossegue em sua forma de ser na época da ciência. As denominações do mundo da vida apresentam em Rússio níveis distintos que, por sua vez, compõem um todo, porém, com uma multiplicidade quase infinita de doações ou de apresentações. No segundo momento da minha pesquisa, eu começo, então, mostrando, a partir do Fernando Monteiro, diversas definições, concepções de mundo em Rússio, mas, devido à questão do tempo, eu só vou agora ir para o terceiro momento da minha pesquisa, que é exatamente o conceito que eu sou do trabalho do Leibus-Velts na sua última obra. Ok? Quantos minutos eu tenho? Sim. Oi? Estou vendo. Ok. Mais cinco minutos. Vamos continuando, então. Está ótimo. Só para não dar o primeiro trabalho do segundo tópico, devido ao tempo, só o que, de fato, é onde eu quero chegar. Então, nessa última obra de Rússio, a Crises, trata, então, de uma obra significativa no desenvolvimento de Rússio, por causa, então, da elaboração do conceito do mundo da vida, antes que ele vai desenvolver, no sentido mais aprofundado, o Leibus-Velts. Opõe o Leibus-Velts ao mundo das ciências, tenta fundamentar o mundo pré-científico. Segundo Rússio, a própria ciência emerge de água anterior, ela mesma, do campo das experiências pré-científicas e pré-categoriais, ou seja, de uma priori concreto, que ele chama, então, de fato, o Leibus-Velts. Já na introdução da obra, o Walter Bemel vai relatar o seguinte, o mundo da vida é entendido como um horizonte pré-científico de sentido, prévia a toda e qualquer idealização científica. Trata-se do mundo da doxa, relativa aos propósitos e fins humanos, da intuição sensível e não substruída por construções idealizadas. Compõe-se de teologias de corpos e corpos somáticos, causalidades, significações, indutividades próprias à prática humana. Toda ciência, pelo contrário, vive da suspensão, da eporré, deste mundo pré-científico. Então, a citação do Walter. O mundo da vida é fonte de sentido dos conceitos científicos. Rússio, então, considera o mundo da vida como origem e fundamento das ciências objetivas. E se o mundo da vida, por um lado, era a origem das ciências objetivas, para o outro, era, ali, claro, que tinha esquecido essa origem. Então, ele fala do problema também, esquecimento dos conceitos, ok? Esse era, para ele, o momento da crise das ciências, considerava o mundo da vida como um novo ponto de partida no caminho para a fenomenologia transcendental, sobretudo para a subjetividade transcendental, da qual que brota, em última análise, não só as ciências objetivas, mas o próprio mundo da vida. Então, portanto, e com isso conclui, na fenomenologia auxiliana, o mundo da vida exerce uma dupla função. Primeiro, a função de fundamentação em relação às ciências, e segundo, a função de fio condutor para o retorno da fenomenologia à subjetividade constituída do mundo. Então, Rússio, então, indaga o porquê do fracasso das ciências e pergunta pela origem da crise, reescrevendo a trajetória da razão ocidental e constata que as ciências se afastaram pela matematização do mundo da vida, substituindo-se pela natureza idealizada. Bom, falei no início, minha pesquisa está na fase inicial, apenas ainda é um projeto de mestrado. Eu comecei essa pesquisa na PUC, onde a Brenda estuda, participei do grupo de pesquisa junto com o orientador Mario Areoporto, mas devido uma necessidade de trabalho, de questões familiares, eu tive que vir para o Piauí, e aí estou retomando os estudos. Muito obrigado. Certo, muito obrigado, Raimundo. Abrimos agora para perguntas do público, presencial e virtual. Está aberto o microfone. Luciane. Oi, Raimundo, bom dia. Muito obrigada pela apresentação. Eu achei que você foi bastante claro nas etapas da sua fala, apesar de alguns cortes, onde eu não consegui ouvir muito bem, mas eu tenho uma dúvida. Eu gosto muito desse período final da fenomenologia do Russell, onde ele está justamente falando dessa questão do mundo da vida, essa questão do horizonte de sentido. E parece que é onde a fenomenologia alcança mais a facticidade. Mas a minha dúvida é mais conceitual, talvez até exegética, porque você falou que o conceito de mundo da vida, sim, ele aparece nesse momento final da crise das ciências europeias. E aí você menciona uma outra obra onde o Russell já estaria trabalhando com esse conceito de mundo da vida, e você me corrige se eu tiver compreendido errado. Então, a minha pergunta é mais isso, se foi isso que você falou, há uma outra obra além da crise, onde o Russell já vinha explorando essa questão do mundo da vida, e como que a gente poderia compreender essa continuidade, então, entre esses dois períodos. Então, muito obrigada novamente, parabéns pela apresentação. Raimundo? Muito obrigado. Muito obrigado, boa pergunta. Um pouco que eu já percebi das leituras que eu fiz, ainda não consegui ler todas as obras de Rússio, mas pegando os seus comentadores, como o Fernando Monteiro, e lendo alguns artigos, o que eu percebo assim, no decorrer das obras, ele vai falando sobre o mundo recudante, o mundo concreto, o mundo vivido, e ele já começa a trabalhar nessa ideia do Leibus Velte nas obras, mas como temática, como conceito mesmo, é só na última obra que ele vai desenvolver, que ele vai se dedicar. Por isso a importância dessa obra. Mas, nas outras obras, ele só vai trabalhar a questão da ideia do mundo circundante, o mundo concreto, o mundo vivido, enfim, o mundo pré-científico, mas como o Leibus Velte é nessa última obra. Um pouco o que eu estou entendendo da leitura que eu estou fazendo. Outra coisa que eu acho interessante, que existe também uma certa unidade nessas concepções. apesar de ele trabalhar com diversas definições de mundo, mas existe uma certa unidade para alguns comentadores. Ainda, eu estou trabalhando um pouco isso. Não sei se eu acho o Dey, cadê que perguntou mesmo? Ok. Então, obrigado, Raimundo. Obrigado. Obrigado.